Bom dia, YouTube do Por Falar em Correio, tudo bem com vocês? Ah, gente, espera que sim, que você tenha se treinado, vá treinar, que você esteja vendo. Já deu o seu like, hein? Em, em, deu o seu like. Ah, não quero dar like, vocês são muito feios. Bom, você está correto, deu o seu dislike, né? Fazer o quê? A gente não pode ir contra a nossa natureza. Mas deixe seu comentário se você quiser, se torne membro do canal, participe conosco, porque fazemos isso com muito amor e carinho e dedicação. Vamos agora ao da ação PFC. O Relação PFC número 93 começa neste exato momento. Tudo bom, Marcos Boazer? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para você, corredor que já se curou da ressaca do carnaval. Hoje já é sábado, depois do feriadão. Já está pronto para fazer mais um longo do seu ciclo. Então, é isso aí. Deixe o álcool de lado, já arrumou o sono. Agora é escutar a notícia e sair para correr. É isso aí, saia para correr, para fazer o seu treino nesse dia 25 de fevereiro, 56º dia do ano. E é um dia que não tem absolutamente nada. Olha só, no antigo Egito é dia de Nuts, a deusa do céu e guardiã das estrelas. E é o dia da pátria no Kuwait. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Depois que o Marcos Boazer nasceu, eles viram assim. Que o Marcos Boazer nasceu ontem, né, pessoal? Dia 24 de fevereiro. Aí o pessoal, putz, dia 25 é ressaca. Não tem nada de importante, assim, de dias importantes. Vamos seguir a vida, né? Mas Marcos agora é um senhor de 36 anos, né, Marcos Boazer? Exatamente. A idade chega para todos, embora esteja com essa carinha de apenas 35 e 11 meses, eu já tenho 36 anos, pessoal. Então, não se assustem, não se assustem. É isso mesmo, eu estou muito conservado. É por isso que vocês estão perplexos com a minha idade, agora que vocês estão sabendo quantos anos eu tenho. Exatamente. E lembre-se também que tem PFC10, o cupom de 10% de desconto na Track & Field, de Por Falar em Correr 20, na Live Run XP, para 20% de desconto. Use PFC na Maratona de Floripa e tenha 10%. Lembre-se que temos o Por Falar em Tênis também saindo toda semana, o Por Falar em Correr o Debate também, o Redação, o Por Falar em Correr Entrevista, e também a série do Marcos Partiu Boston, que vai assim até o final de abril. E falando nessa data, bom, nasceu o George Harrison, o mais novo integrante dos Beatles. É, será que é uma coisa relevante, Marcos? Beatles? Acho que não, né? Acho que o seu nascimento ontem foi o mais importante, mas eu vou trazer aqui de toda forma. Peraí, eu vou trazer uma notícia importante. Sabe quem nasceu também? Ah, mas foi ontem, né? Foi no dia 24 também, eu tinha esquecido disso. O cara lá da Apple, como é o nome dele? Steve Jobs. Ah, não, mas aí você está bem. Você está bem, você está bem. Muito bom, mas então tá. Ah, o George Harrison, ele, embora fosse o mais novo dos Beatles, morreu cedo. Desculpa a risada, pessoal, eu achei engraçado isso, mas enfim. Ele morreu de câncer aos 58 anos, então morreu jovem. O John Lennon também acha que morreu jovem, mas daí foi por vontade de outrem, né? Não foi por vontade de doenças e tal. E temos ainda vivos o Ringo Starr e o Paul McCartney, que já estão batendo nos 80. Então, se tiver show do Paul McCartney ainda, aproveite, porque sempre pode ser a última oportunidade. Vamos às notícias. Tivemos a Maratona de Sevilha no último domingo, Marcos Boazzi. Fiz a live sozinho, mas fiz a live, live de sucesso total de Sevilha. E nós tivemos os brasileiros participando, mas nenhum conseguiu o índice, que era o objetivo, tanto do Paulo Paula, quanto do Justino, quanto do Joilson, quanto do Wagner Noronha e da Mirella Saturnino. Nenhum conseguiu. É isso mesmo. A gente trouxe semana passada a notícia do Maratona de Sevilha, que a gente não esperava muito ali do fio de elite, não era uma prova para grandes tempos e tudo mais, que a gente ainda estava mesmo ligado, eram os brasileiros que iam participar da prova e que tentavam obter o índice olímpico, sendo que o Paulo Paula era o destaque, era quem a gente mais acreditava ali entre os nomes, pelos resultados que ele já fez ao longo da sua carreira, embora agora ele tenha 43 anos, a gente viu que ele tem tudo e para ser um atleta mais longevo ainda do que ele já é atualmente. E assim foi, ele fez 2, 10, 28, ele ficou 37 segundos acima do melhor tempo da carreira dele, mas ele teve um tombo no meio da prova e acabou caindo ali quando estava chegando ali perto da metade, na meia maratona. E teve que superar isso, levantar, imagino como deve ser difícil você estar correndo no seu máximo, tomar um tombo e voltar para a prova e encaixar o ritmo de novo, deve ser algo bem complicado mesmo. Então foi uma pena, ele acabou aí ficando acima do índice, ele que tinha um recorde já de 2, 9, 51, fez 2, 10, 28, não bateu, não conseguiu bater nem o próprio recorde e também não conseguiu o índice para a Olimpíada de Paris. Os outros brasileiros foram Justino, Pedro da Silva, ele terminou com 2, 12, 38, 44º lugar. O Joilson Bernardo, que também corre junto com ele, fez 2, 15, 04 e o Wagner Noronha teve o tempo de 2, 17, 10. A mulher, né, no feminino, a Mirella Saturnino, que foi o destaque que a gente trouxe, correu em 2, 42 e 34, então aí nenhum dos atletas brasileiros conseguiu o índice olímpico, uma pena. É, e lembrando que o índice está em 2, 9, 40 para os homens e 2, 28 para as mulheres, então no masculino, talvez a gente ainda consiga ir, o pessoal para o Mundial tem até o final de abril ou maio, era isso para fazer o índice, se quiser o Daniel e o José Marcio já tem a vaga garantida e a prova, como o Marcos falou, foi, não foi uma prova boa assim, a gente estava acompanhando mesmo os brasileiros aqui na live, a prova foi, ah, quem ganhou, por exemplo, quem ganhou foi o Gadiza Chumi da Etiópia com 2, 4, 59 e a Jaqueline Kelaldo Kenia com 2, 20, 29, mas já ali no quilômetro 30, 31 eles já estavam sozinhos e a gente já sabia quem ia vencer a prova. Mas de qualquer forma, a Sevilha está aí como uma das provas rápidas, né, para você que quiser tentar seu tempo recorde pessoal, foi uma prova que teve um clima bom, largou no 8,5 lá em Sevilha, aparentemente uma prova boa de se correr, então se você tiver a oportunidade, fevereiro de 2024 está logo aí. Já na meia-maratona de Haas ao Caimá, a Hack Half Marathon, a Ellen Obiri venceu, a Ellen Obiri continua dando show depois que entrou para a ONU, ela venceu a prova, Marcos Boazi, com 1 hora 5 minutos e 5 segundos, seguida pela campeã mundial, o Gotiton Gebreslazi da Etiópia com 1,551 e a Brigitte Kosgay ficou em quarto, veja só, recordista mundial ficou com 1,634. E na prova masculina, Marcos? Na prova masculina quem ganhou foi Bernard Quest do Kenia, ele que ganhou com... Peraí que o tempo não tá aqui, peraí, deixa eu procurar aqui. Ah, cadê o Kenia? Ah, que bete? Ah, tá. Uma vitória agora vai ser... Então tá. Quem ganhou no masculino foi Bernard Quest, com o tempo de 58,45. Ele ficou apenas 4 segundos na frente do compatriota, né, o também keniano Daniel Mateico, que fez 58,49. E fechando o pódio, o Richard Yator, também do Kenia, ou seja, no masculino, o pódio foi 100% keniano. Ele fechou aí em 59,37. Então ficando aí os três primeiros abaixo de uma hora. No feminino, como o Enn trouxe aí, a Ellen Obiri ganhou, a Gebreslazi ficou em segundo lugar. A Kosgay, não sei se a gente podia dizer que esperava mais dela, ela tá se preparando pra maratona de Londres, que ela vai correr ali em abril, né, que tá... Comecinho de abril, se eu não me engano, é... Começo de abril, não. É final de abril, né, final de abril. Final de abril, começo de... é, claro. Final de abril e... Não sei, não sei se ela não tá... Realmente não tá preparada pra uma meia-maratona, que é, obviamente, mais rápido do que uma maratona. Mas um 6,34, ficou um minuto e meio acima da vencedora, ó, Ellen Obiri. É, que aí, ó, vestida, calçada com seu tênis da On Running, conseguiu ganhar a prova. Como nós já falamos várias vezes aqui, o corredor faz o tênis, não o contrário. Esses caras daqui são umas máquinas. Mas o que você colocar no pé deles aí pode dar muito bom. E foi isso. Então, a prova foi... Foi os grandes nomes aí, as favoritas. E o favorito também, né, conseguiram ganhar aí e comprovar o favoritismo deles na prova, na Haas Al-Kaimah. E teve um recorde de 5.500 participantes que participaram de todos os eventos ali, que ainda tinha uma meia-maratona de revezamento, uma corrida de 5 quilômetros e eventos de uma milha. Ah, tá, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui a gente já faz. Quem que era? Tinha uma outra favorita, além da Obiri e da Kosgui, tinha uma outra forte também, que é a Correa Al-Kaimah. Não ficou nem um pódio. A Gotonga e a Breslazer, eu acho que é. Que é a segunda. Não, tinha um outro nome, um nome curto também. Ah, tem que pegar a noite de semana passada, deixa quieto. Jutite Corir, talvez? Isso, a Corir, exatamente. Cadê ela? Nem pódio? Não, nem pódio, nem vi ela na notícia. Era a Corir, é isso mesmo, era um nome curto, era ela mesmo. Então tá, nem se apareceu aqui na notícia, só pra você ver. Bom, vamos seguindo aqui, ó. Tivemos também a meia-maratona de Barcelona. Ó, Espanha é um negócio interessante, ó, provas rápidas. Tivemos recordes dos percursos com a Irine Gepchumba, Gepchumba, que mais do Quênia, com um 4,37, e o Charles Kipkirui Langati do Quênia fez 58, 53, Marcos. Prova mais rápida essa daí. Foi, foi um pouco mais rápida do que a HAC, né, HAC Half Marathon, que a gente acabou de noticiar. A Gepchumba, que mais, foi quem ganhou. E foi seguida ali pela Joice Lina Jepkosgei, que a gente falou até uma semana atrás dela, que a gente esperava que ela conseguisse retornar aí, depois de um tempo afastado das provas. Conseguiu um segundo lugar com um 4,46, e tinha outros nomes fortes também, a Dibaba acabou ficando em quinto lugar aí entre as mulheres. Enquanto no masculino, além do Charles Kipkirui Langati, que foi quem ganhou, tinha aí o Birrano Legese, que a gente também já falou várias vezes dele, que ficou com o segundo lugar com 58, 59. Então é isso, uma prova bastante rápida. Você vê lá na HAC, quem ganhou no masculino fez 58, 45. Aqui, ah não, no masculino a HAC foi mais rápida, no feminino mesmo, que aqui acabou ficando na frente, 1,437 contra 1,505. Então, expõe aí suas provas rápidas, né? Você vê que são várias e essa daí conseguiu atrair uns nomes bons, é essa prova que tem o selo Gold Label da World Athletics. É, ó, e só pra você ver, teve a Gepkos Gay e a Genzeb de Baba, que eram os grandes nomes, né, de quem eles esperavam mais, que elas estão se preparando respectivamente pra Londres e Boston, se eu não tô enganado. Isso, Boston e Londres, beleza, não errei. E você viu, e no final das contas elas não venceram, né, ficaram em segundo e quinto, mas tá aí uma prova bem disputada, um 4,37, o outro fazendo 58, 53. Tivemos o Birrano Leguezi, que tá aí nas maratonas sempre tentando alguma coisa e nunca vencendo, foi vice na meia. Tivemos o Abdi Nagueí, que foi o prato na maratona olímpica. Então, tivemos bons nomes, umas boas provas lá, né? Então, aquela coisa, né, Marcos? Ah, fevereiro, quero ir pra Espanha. Aí você escolhe, quero fazer uma maratona ou uma meia. Se é uma maratona rápida, vai pra Sevilha, senão vai pra Barcelona e fica tudo em casa. Se eu puder dar uma dica, vai pra Barcelona, faz a meia, porque fazer o ciclo pra maratona de Sevilha, você vai correndo um calor do inferno aqui no Brasil. Vai ter que estar se dedicando nas festas de final de ano. Faz a meia, que é mais tranquilo, você sofre menos. Barcelona, essa é a minha dica. Isso, e ainda se der certo, você visita lá os museus, vai no Camp Nou, vê um joguinho. É, mas pode ser mais divertido. É uma cidade que tem mais opções, né, embora a Sevilha também seja muito bonita. Você vê que eu falei que é uma propriedade agora, como se eu soubesse, né? Põece as duas cidades com a palma na mão. Exatamente. Fank Ball, a holandesa quebrou o recorde mundial dos 400 metros rasos indoor. Um recorde que já durava mais do que a nossa idade, Marcos. Durava 41 anos esse recorde aí. Esse recorde era de 82 de uma tcheca. A Jarmila Kratotivilova. Falou bem o nome, hein? Gostei da pronúncia, gostei da pronúncia, parabéns. A minha pronúncia é bonita, mas a Jarmila aí, naqueles recordes da década de 80, não é muito bom. Você já viu a foto dela? Eu achei que era um homem. Quando eu ouvi a foto. Para quem não está familiarizado, nunca viu a foto dela, talvez mais recentemente você já viu. Porque é muito em moda hoje em dia, começou ali com as paniquetes. Lembra que tinha aquelas coxas que saltam do joelho e hoje em dia tem essas mulheres que malham e ficam desse jeito? A Jarmila era desse jeito lá na década de 80. Então, assim, é, vamos lá. Era o recorde mais antigo que ainda persistia em todos os recordes de pista do atletismo. Então, era desde 1972 com 49,59. E veio a holandesa aí, a Finkball, para fazer esse 49,29. Derrubou bem o recorde, né? Tirou três décimos de segundo, não foi aquele recorde apertado, foi com uma certa folga. Foi feito aí no campeonato holandês, na cidade de Apeldorn. A Finkball, que, como o Enio já falou aí, é holandesa também. Então, em casa, conseguiu quebrar aí e derrubar o último dos recordes que ainda persistia de pista no atletismo. É, e se você procurar ela, as fotos, tipo, tem até umas comparações entre ela e a Finkball. Você vê assim, cara, é um homem competindo. A Jarmila, ela está mais jovem, ela está parecendo mais mulher agora, que ela está já com seus 72 anos, nas fotos antigas, do que na época que competia. Na época que competia, tem umas fotos que ela parece de cara o Alan Prost, sabe? Com o cabelinho. É verdade, faz sentido nas fotos que eu vi. Mas assim, a Jarmila também não ficou muito triste, não. Porque agora, o novo recorde mundial mais antigo, também é dela. É nos 800 metros ao ar livre. Ela fez isso em 83, ou seja, um ano depois do que ela tinha feito o recorde indoor dos 400. Então, hoje em dia, o recorde mais antigo de pista continua sendo da Jarmila, com 53, 28. Então, você vê que ela, naquela época, dominou aí essas distâncias, né? Ela não era nas distâncias mais curtas, sem 200, mas no 400 e 800, ela dominou. Fez o recorde em 82, ou 400, e em 83, os 800. E agora, ela está com esse recorde aí, em 83. Só perde o recorde de arremesso de peso da tcheca Helena Fibinguerova, que tem aí 22,50. Foi feita em 77, mas aí não é considerado um recorde, quando a gente está falando, de pista, né? De corrida, né? É o atletismo também, que é arremesso de peso, mas não é de corrida. Então, aí, a Boki, que vai completar 23 anos agora, na próxima quarta-feira, tem uma medalha de bronze olímpica conquistada nos 400 metros com barreira, e no Mundial do ano passado, ficou com a prata também nos 400 com barreira, e também nos 4x400 misto. Agora, ela coloca aí mais um item na sua lista de conquistas com esse recorde indoor, nos 400 metros. Isso lembrando que ela perdeu, pra quem? Pra Sidney McLaughlin, né? Que é a recordista mundial. Então, é um confronto que pode ser bem explorado aí no futuro, se eles quiserem colocar elas pra competir. Pode ser interessante, porque são duas grandes atletas velocistas, com a mesma idade, praticamente. Então, dá pra conseguir uma boa disputa. E lembrando, né, Marcos, que depois desse desempenho da Jarmila, o netinho fez aquela música. Jarmila, mil e uma noites de indoor com você. Sabe? Foi essa a música que ele fez. É, então fica aí, né? Que bom que esse recorde não é mais dela. Vamos pra próxima notícia. Você criou isso agora? Você já tava pensando? Eu fui criando enquanto aqui, eu fui pegar a música, daí eu fui ver se dava pra fazer uma coisa... Consegui funcionar bem em dois minutos. Ai, ai. Bom, vamos lá. Jarmila... Viu? Vai ficar na cabeça do povo. 400 metros no indoor com você. Na pista do... Em algum lugar, sabe? Na pista do mato... Pode ser, dá pra fazer. Dá, dá pra fazer, mas se a gente vai ganhar alguma coisa com isso, não. Então, não vamos fazer. Ó, vamos lá. E Aguidei desabou e caiu a poucos metros da chegada e perdeu o título mundial do cross country. Vale ressaltar aqui, Marcos, que esse mundial de cross country, é, assim, quem não acompanha o atletismo e a corrida de rua, não fazia a mínima ideia que teria esse mundial aí. Só talvez ficou sabendo porque os brasileiros não embarcaram, senão a pessoa não ia nem saber. E, se não tivesse esse problema com os brasileiros, Aguidei cair foi o que deu notoriedade, porque quem acompanhou e quem sabia desse mundial é quem acompanha nós aqui, que a gente vê as coisas. Mas o público médio da corrida não sabia. Se Aguidei não caísse, se o cara não tivesse visto negado, ninguém ia nem saber que existiu. Mas nós estamos aqui para informar. E Aguidei sentiu o calor australiano. É, o cross country tem pouca, ele é pouco difundido aqui no Brasil, né? Os europeus, eles, os americanos, tem o circuito de cross country entre os universitários e tudo mais. Então, eles são, o cross country é muito forte nesses lugares. O corto-mato em Portugal, Portugal o corto-mato. Exatamente. Então, eles têm, é bastante famoso, pessoal. Muita gente que depois vai para os 5.000 e 10.000 de pista, ou até mesmo em meia, em maratona, começou no cross country. O Bekele, por exemplo, foi um monstro no cross country. É um tipo de corrida que dá muita força, porque é isso, terreno acidentado, é o famoso corto-mato, como se fala em Portugal. Mas aqui no Brasil, realmente, se não tem notoriedade, ganhou um pouco mais de notoriedade nesses últimos dias, com o visto negado dos atletas brasileiros, ou com a indefinição de algum dos outros atletas, do atleta, né, que foi negado, e as outras, as atletas tiveram aí essa indefinição, acabaram não embarcando. Mas, obviamente, a prova aconteceu, de qualquer maneira, lá na Austrália. E a Gui Day, que era uma das favoritas, e vinha liderando ali na reta final. E quando eu digo reta final, é reta final mesmo, gente. A câmera estava mostrando o pórtico e a Gui Day vindo. Então, assim, mas aí você vê que ela já vem em uma corrida meio esquisita, ela vê a adversária se aproximando, aí eu não sei se ela tenta dar um último sprint, mas ela já não tem mais força nenhuma, e realmente ela desaba, o disjuntor dela desligou, ela pum, caiu, simplesmente caiu no chão. Ela ainda consegue levantar, mas ela é ultrapassada também pela segunda. E ela recebe ajuda de um staff, daí foi desclassificada ainda. Foi desclassificada, é. Então, acabou que isso deu mais visibilidade ainda, né, porque essas imagens acabaram rodando, a gente viu bastante gente repostando isso no Instagram. Mas foi isso, a Gui Day perdeu ali no finalzinho, e então quem acabou ganhando no final das contas foi a etíope Tsegi Ghebrecelama. Keniana Beatriz Chebet. Cadê ela? Cadê ela? Lá em cima, lá em cima. Segundo parágrafo. Ah, tá, é verdade. Então, e aí ela acabou caindo ali, faltando 30 metros, e aí quem ganhou foi a keniana Beatriz Chebet, chegou, obviamente, ultrapassou a Gui Day, foi seguida pela etíope Tsegi Ghebrecelama, que ficou com a prata, e Agnes Gentich, da Kenia, ficou com o bronze. Já no masculino, ele não era o favorito, mas ficou com a vitória, foi Jacob Kiplimo, que ganhou, embora, obviamente, que seja um corredor muito forte. Ele veio à frente da prova quase inteira com o Sheppetgei, que, na minha opinião, era o principal favorito, mas acabou que o Kiplimo ganhou, e ele foi seguido pelo... Cadê? Qualquer? Qualquer? Não. Deixa eu achar aqui, peraí. Não tem mais que eu não sei o negócio de melhor que o Kiplimo, acrescentou o terceiro título, lógico. Não sei se não, parece que eu controlo o ritmo, todos os treinamentos dos campeonatos, não falaram as putas. O Aregawe foi o... O Aregawe foi o vice e o Sheppetgei foi o terceiro. Então, o Kiplimo, que junto com o Sheppetgei, meio que tocou o ritmo da prova inteira, acabou ganhando, né? Como eu já falei, o Kiplimo foi campeão. Em segundo lugar ficou Berihu Aregawe, e em terceiro lugar acabou chegando o Sheppetgei. O Khan Warwick, que também era um dos favoritos, acabou não conseguindo ficar no pódio, mas ele conseguiu levar o Kenya Ouro por equipe. Então, o pódio acabou ficando aí com dois ugandenses e o Berihu Aregawe, que é etíope, no segundo a colocação. Isso. E só para quem ainda não viu, tem no perfil da World Athletics a Gidei. Mesmo que ela não caísse, provavelmente ela ia ser ultrapassada, porque ela estava já totalmente... Ela estava ruim mesmo. Ela sentiu, acho, o calor, a prova, enfim. Ela estava olhando para trás o tempo todo. A Kebetge ia passar ela, mas aí ela desabou e daí recebeu ajuda, ainda foi desclassificada. E daí não deu nem para pegar um bronze ou algo assim. Que o cross-country viu o pessoal muito junto, né? Então, acabou que não deu para a Gidei, mas pelo menos deu notoriedade para o cross-country, né? O pessoal, pelo menos esse ano, viu um pouquinho mais do Mundial lá na Austrália. A World Athletics revelou os percursos da maratona e da marcha, Marcos Boaz. Lá em Budapest, teremos quatro voltas de dez quilômetros na maratona. Coisa boa, hein? Ah, que valendo. Nossa, é, esse pessoal não... Bom, assim, fica bom para o público, né? O público vê os corredores passando várias vezes, pelo menos isso. Então, os maratonistas, como você já falou, vão correr quatro voltas no circuito de 10km, que vai largar e chegar na Praça dos Heróis, que é uma das partes de Budapeste, lá na Hungria, óbvio, onde vai acontecer o Mundial, considerada patrimônio mundial da Unesco. Já a marcha atlética vai ter circuitos de um quilômetro para a prova de 20 ou de dois quilômetros para a prova de 35 quilômetros. também a partir da Praça dos Heróis. Então, definiu-se aí. O pessoal no Mundial, eles têm um pouco de preguiça, né? O ano passado, também lá no Oregon, também era um monte de volta também. Eles fazem ali uma voltinha de dez ali, um pouquinho, né? Dez e uns quebradinhos, dez e meio, dez e pouquinho, só para completar os 42 ali. E é isso, tá bom. Aí fala que é porque é para o público poder assistir, o que é verdade, o pessoal assiste, né? Acaba ficando mais presente ali na beira da prova. Mas é isso, eles não se esforçam muito, não. Os corredores que se virem para vencer o psicológico de ficar dando volta no percurso. Se bem que o pessoal da marcha já está acostumado com isso, né? Eu estou falando isso mais do pessoal da maratona mesmo. É, a marcha já é sempre assim. Ó, e a maratona, então, está marcada para o fim de semana de encerramento do Mundial. O Mundial acontece de 19 a 27 de agosto, a principal competição do atletismo esse ano. A corrida feminina da maratona vai ser dia 26 de agosto e a masculina no dia seguinte, 27 de agosto, ambas começando às 7 horas locais. Isso, em termos brasileiros, significa que a gente... Deu, Marcos, né? Porque a Hungria vai tirar quantas horas? Quatro ou cinco? Duas da manhã vai ter que fazer essa live. É tão perdido, né? E eu tenho uma péssima notícia para te dar ainda por cima. O que? É três horas? Essa live de semana é esse? Floripa? Adivinha. Ai, caralho. E que horas é lá agora? Quantas horas da manhã? São cinco ou quatro? Agora em Budapeste, é meia-noite e quarenta e três. Então, oito, nove, dez, onze, meia-noite. Quatro horas na frente. Tá. Então, nós temos quatro horas de diferença. A prova vai largar às três da manhã aqui. Ah, nossa live talvez fique pela metade. Vamos ter que pensar. Ai, ai. Mas tudo bem. Vamos ver como é que vai se desenrolando as coisas. Mas, pelo menos, talvez seja uma live que a gente faça em loco, né, Marcos? Se você vier correr a meia de Floripa, a gente faz no mesmo lugar. Ah, vamos ver como é que vai ser isso. Mas foi desvendado o percurso lá da World Athletics, do Mundial de Atletismo. Ah, só pra lembrar, né? Marcha vai ser dia dezenove de agosto, a dos vinte quilômetros, com início às oito e cinquenta. A feminina vai ser dia vinte de agosto, largando às sete e quinze. E os trinta e cinco quilômetros vão largar ao mesmo tempo na quinta-feira, vinte e quatro de agosto, às sete horas. Vamos rapidinho, essas últimas quatro aqui que dá tempo, eu acho. Vamos rapidinho. Atleta turca voa para o décimo quinto lugar na Maratona de Sevilha após sobreviver ao terremoto lá na Turquia. Olha essas histórias legais aí que acontecem, Marcos. A turca, Yayla Kilikgonen, correu a terceira maratona mais rápida da história da Turquia, depois daqueles terremotos que, pá, morreu um monte de gente, teve jogador de futebol, um monte de coisa foi afetada lá pelos terremotos, interrompeu a vida da cidade, essa tragédia. Mas a nossa querida Gonem, né? Ainda a nossa querida Gonem, ela estava em outra cidade e tal, mas viajou lá e tal. E disse que esse resultado foi muito importante, né, Marcos? É, ela disse aí no Instagram depois da corrida que o resultado significa muito mais para ela, considerando o que tantos seus compatriotas estão passando. Então aí vamos colocar o que ela disse. Abre aspas. Eu ficaria feliz se pudesse fazer o país sorrir, mesmo que por um momento após a catástrofe que estamos vivendo. E ela conseguiu a terceira melhor marca de uma maratona de uma turca na história e conseguiu ficar em décimo quinto lugar na Maratona de Sevilha. Então fica aí duas semanas depois do terremoto que, nossa, são milhares e milhares de pessoas lá na Turquia e na Síria. A gente teve pelo menos um resultado aí, algo positivo, quem sabe, para trazer um pouquinho de felicidade para o pessoal lá na Turquia. Exatamente. Vamos para a próxima notícia. A meia-maratona de Nova York vai acontecer no dia 19 de março e anunciou alguns nomes muito importantes. Fala aí para nós, Marcos. São dois principais no masculino e dois no feminino. Não, três no feminino e três no masculino, na verdade. São três de cada um. Fale para nós aí, por favor. Enquanto isso, eu vou trocar meu fone aqui. Enquanto daí você vai falando. Calma aí. O Billy e o Molinado vão ser no feminino. E no masculino... E a Sembere Teferi, tem a Sembere Teferi no... Sembere Teferi, Molinado e o outro é a Chefe de Gui, Climo e o Galen Rump, que é o americano só para dizer que está lá. Tá. Então vamos lá. No masculino, foi confirmada aí a presença de Jorge. O campeão olímpico Joshua Sheptegei, vai ter também o recordista mundial da meia-maratona, Jacob Kiplimo e o medalhista olímpico Galen Rupp, defendendo os Estados Unidos, obviamente. Já no feminino, vai ter a atual campeã Sembere Teferi, a medalhista olímpica e mundial Ellen Rubiri e a tricampeã Molly Huddle vão estar aí puxando, encabeçando a lista das favoritas no feminino. Só para completar aqui, no masculino de cadeira de rodas vai estar o Daniel Romanchuk, que ganha tudo também quando participa ele e o Marcel Hug, mas quem vai estar lá vai ser o Romanchuk. E no feminino, quem vai liderar aí vai ser a Suzana Scaroni, também na cadeira de rodas. Então, ficam aí os nomes de destaque. Essa prova aí que espera ter mais de 25 mil corredores participando dela. Olha, uma meia-maratona gigantesca que acontece lá em Nova York, dia 19 de março. Isso, e só para trazer também que a Elish McGogan é para correr essa prova na preparação dela para a maratona de Londres. Vamos ver aí, dia 19 de março está logo aí, a gente traz mais dessa prova mais para frente. Uma notícia muito triste, fomos atingidos por essa notícia triste, que me deixou realmente muito, muito triste, porque o Spencer, o Golden Retriever, né? A raça dele, o Golden, o Goldenzinho amado, cachorro oficial da maratona de Boston, morreu após batalhar duramente contra o câncer. O Spencer, né, que estava sempre lá no seu local habitual, na rota perto do Ashland State Park, que é ali perto do quinto quilômetro, com uma bandeirinha de Boston Strong na boca, ele faleceu. Ele tinha quantos anos, Marcos? 11 ou 13? Tinha 13 anos, 13 anos. Então, já estava na idade dos cachorrinhos, geralmente já se vão, né? Mas, enfim, ele era uma marca da prova o Spencer lá com a bandeirinha. Ainda mais cachorro de raça maior, assim, né? Com 13 anos já é uma idade mais avançada. Ele teve diagnosticado câncer de fígado em outubro do ano passado e, infelizmente, ele não conseguiu passar por essa doença. Já é a segunda vez já que ele teve câncer. Ele teve um câncer em 2020, removeu um tumor, conseguiu se recuperar. Ele que estava sempre lá com a bandeirinha, como você falou, do Boston Strong, que foi aquela campanha que Boston fez depois dos atentados da bomba que aconteceram lá na linha de chegada. E, infelizmente, esse ano nós estaremos lá, mas não iremos ver o Spencer ali perto do Ashland State Park. Exatamente, né? Quem teria chance de ver mesmo era você correndo, né? Eu achei que eu poderia ver, mas não tinha como. E só para você ver como ele é importante, querido e conhecido, se você for olhar nas últimas postagens da Boston Marathon, ele é o que teve mais curtidas e mais comentários. Tem Kipchoge, tem um monte de coisa lá e o Spencer é o que tem mais curtida e comentários porque era a parte mais importante de Boston, eu acho, né? Mas, infelizmente, perdemos o Spencer. E a última notícia para fechar no clima do Redação é a melhor do dia. Milhares de corredores celebram o Dia Nacional da Panqueca com Corrida de Panqueca. O Dia Nacional da Panqueca, Inogo, você sabia que isso existia? Lá na Inglaterra existe, né? E a pequena cidade britânica de Owney realizou a sua 50ª, 78ª Corrida Anual de Panquecas. Quem diria? 578! É isso mesmo que você entendeu? 578! Essa foi a edição da Corrida de Panquecas para promover o Dia Nacional da Panqueca. Impressionante como é que os ingleses conseguem fazer umas coisas e manter essa tradição, né? Bom, além de ser um ótimo item para você comer no seu pós-corrida, elas são um ótimo acessório de corrida, aparentemente. Por quê? Qual que é a história, Marcos? Em 1445, uma mulher em Owney perdeu a noção do tempo enquanto assava as panquecas. E daí o sino da igreja tocou e ela, putz, eu tenho que ir para a missa e ela foi, só que ela foi carregando uma panqueca para chegar lá até. E desde então, milhares de amantes e corredores da panquecas participam da corrida de 380 metros todos os anos em 21 de fevereiro. É, e assim, não é só correr, não. Tem algumas regras, né? Então, primeiro de tudo é que são sempre mulheres que correm, elas usam aventais e gorro, como se estivesse ali na cozinha, né? Além disso, cada um deve levar a sua própria frigideira do início até o fim. E, claro, tem que ter uma panqueca ali dentro. E a regra é bring your own pancake, ou seja, traga a sua própria panqueca. Tem que virar. E ao longo do percurso, ele tem que ir virando a panqueca ali. Então, elas vão correndo, segurando a frigideira de avental e toca e ainda vai virando a panqueca. Então, a corrida é curtinha entre 380 metros, mas tem várias regras aí. Exato. E a vencedora do ano passado, a Kate Godoff, não conseguiu defender o seu título porque venceu muitas vezes. As regras dizem assim, se você já venceu 3, você não pode mais competir, vai embora. Então, ela não pode mais competir e quem ganhou dessa vez foi a estreante Heloisa Kramer. E ainda, né, Marcos, tem um artigo de jornal que saiu sobre essa corrida. Acabou interessando as autoridades lá da cidade Liberal, no Kansas. E daí eles decidiram sediar uma corrida semelhante e daí eles lançaram o desafio, como são aqueles dias do desafio, com o povo de Olney. E daí eles fazem isso. Cada um compete na sua cidade e vê quem vence. Até agora, Liberal venceu com 39 corridas e Olney venceu com 31. Então, você vê, Olney tem mais tradição aí, é a mais antiga, mas Liberal tem as corredoras de panqueca mais rápidas do mundo até hoje. É só você pensar. Os ingleses inventaram futebol e não sabem jogar, né? Então, não necessariamente quem criou é quem vai se dar melhor. E, por fim, Liberal, no Kansas, também é conhecida como a casa de Dorothy em O Mágico de Oz. Aqui também é cultura. E agora, vamos embora, Marcos Bosi. Tchau pra você, que nós temos que ir treinar e correr e fazer todas essas outras coisas. É isso aí, galera. Vamos embora, então. Bora correr. Quando chegar em casa, faz uma panquequinha. Não precisa correr com a frigideira, só faz a panqueca ali no fogão. Coma com o seu pós-treino, que é uma bela opção. E até a próxima. Valeu. É isso aí. Fica o desafio. Se você quiser, se filme durante 380 metros com uma panqueca, virando ela e nos marque, que a gente vai saber que influenciou alguém a fazer uma coisa idiota. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Voltamos no próximo Redação PFC. Tchau.